Aqui é Shopping da Juta Box P06 Shopping da Juta Box P06 Não vou poder falar o preço porque o box tá fechado Mas olha que roupas lindas Esse aqui é um top e uma blusinha Uma sainha e um top Uma sainha Mas como tudo aqui no Shopping da Juta Não deve ser muito caro Olha esse daqui Que lindo Semana que vem eu venho aqui e pergunto o preço Quando o box estiver aberto Mas eu não quis deixar de filmar porque achei maravilhoso Olha que lindo Esse bode Esse aqui é um bode de bolinha É um bode de bolinha E uma lingerie por baixo Um top de lingerie Esse preto que tem essas alcinhas aí tipo graudiadora É um topzinho de lingerie que tá por baixo desse bode de bolinha transparente De tudo com bolinha preta Uma bolinha Gracinha né Oi Tô mostrando aqui as roupas lindas Só não dá pra saber o preço né Porque tá fechado Segunda né Amanhã domingo abre É segunda Amanhã domingo né Ah é amanhã cedo Ah é amanhã cedo Amanhã cedo então Amanhã cedo então Amanhã cesta gente Ai caramba Onde eu tô com a cabeça Amanhã eu venho aqui e pergunto o preço Gente que vergonha Eu achando que amanhã era Eu achando que amanhã era domingo Amanhã eu pergunto o preço gente Que vergonha Eu achando que amanhã era Eu achando que amanhã era Agora domingo Que hoje era sábado Lindos né Tá gente